Todos colocados, atenção, oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa, pela linha 1, destacado, tomou a ponta, alivrando meio corpo de vantagem, o G-Important aparece em segundo, um corpo inteiro negro furioso em terceiro, dois corpos, Nora Prince sendo atacado pela Karina Dork, passou para quarto, vão descendo a reta oposta de encontro a variante ponteia, destacado, meio corpo de vantagem, Nora Prince, na sua escolta em segunda, avança lá por fora, o negro furioso tenta a segunda, entram pela variante 1, na manta destacada, um corpo escasso de vantagem, Energia Importante, negro furioso lutam pela segunda, pisaram a seta dos 600 metros finais, ponteia destacado, mantém meio corpo de vantagem, avança negro furioso, avança Energia Importante, Karina Dork em quarto, Nora Prince em quinto, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, colado aos paus destacado, tem a ponta, mantém meio corpo de vantagem, avança por fora, Energia Importante, dentro da primeira colocação, pisaram a seta dos 300 metros finais, na ponta destacado, por enquanto só na boca, agora o Luan foi para o recurso, ele tirou 2 e 3, corpo de vantagem, Nora Prince avança por fora, na luta pela segunda colocação, destacado, tem boa folga, Nora Prince avança por fora, tenta descontar, na ponta destacado, 2, corpo de vantagem, Nora Prince, na dupla, cruzam a faixa final, primeiro destacado, segundo Nora Prince, para as demais colocações, vamos aguardar a fixação dos números, anunciamos de ponta a ponta, número 1 destacado.